Boletim Coppola Sejam muito bem-vindos a uma das edições mais importantes do Boletim Coppola. Nosso objetivo hoje é mostrar que influenciadores do mercado financeiro estão sendo coniventes, estão sendo lenientes com o Lula e isso precisa ser amplamente divulgado. Eu peço que você acesse o arroba Boletim Coppola no Instagram ou o canal Caio Coppola no YouTube para que esse conteúdo chegue para a maior quantidade possível de correntistas e investidores, grandes ou pequenos. Para ilustrar e comprovar nosso argumento, nós vamos usar o exemplo do sócio do Fundo Verde, o senhor Luiz Stuhlberger, um dos maiores gestores de investimento do país que já foi apelidado pela imprensa como Oráculo das Finanças. Ano passado, excepcionalmente, o Fundo Verde fechou o ano no vermelho. Desde então, por uma coincidência incrível, Stuhlberger vem escalando as suas críticas ao ministro da Economia e ao presidente da República. Numa comparação injusta, panfletária e falaciosa, o investidor alega que Dilma e Bolsonaro são, aspas, irmãos gêmeos separados no nascimento. Ele também sustenta que a inflação da pandemia, o fenômeno global, é culpa do governo federal, que ele caracteriza de maneira bem afetada como um desastre em todas as áreas. Mas de forma estratégica, ao mesmo tempo em que ele critica Dilma e Bolsonaro, Stuhlberger poupa Lula e utiliza sua influência no mercado para acalmar investidores e para normalizar a possível eleição de um ex-condenado envolvido em escândalos bilionários de corrupção. Este mês, Stuhlberger deu a seguinte declaração, tão imprecisa quanto ingênua. Aspas, Lula é o favorito para ganhar a eleição. Quase que já ganhou. Não acho que um Lula revanchista, ou um Lula sindicalista, ou um Lula de esquerda vão predominar. Semana passada, o Banco Credit Suisse, sócio minoritário do fundo de Stuhlberger, publicou um comunicado afirmando que, aspas, se Lula for eleito, ele será pragmático, com aprovação de reformas e com algum avanço no processo de consolidação fiscal. A julgar por declarações muito recentes de Lula, que serão expostas hoje, essas análises simplesmente não procedem e confundem o público, especialmente milhões de investidores brasileiros que podem amargar duros prejuízos se acreditarem nessa narrativa. Agora que a gente já estabeleceu a pauta do programa e a dimensão do problema, eu insisto, pegue seu celular, acesse o Instagram, arroba Boletim Copola ou o canal Caio Copola no YouTube e compartilhe esse vídeo se você não concorda com as informações que estão sendo veiculadas por esses experts e gurus das finanças que, aparentemente, não entendem muito de política e pouco se importam com as práticas criminosas do PT no poder. Vamos começar estabelecendo o que o candidato Lula pensa de verdade sobre políticas de liberdade econômica. A primeira postura intervencionista do Lula que nós temos que jogar na cara da Faria Lima é a visão do ex-condenado sobre a Petrobras, a estatal que foi cena de múltiplos crimes cometidos pelo Partido dos Trabalhadores e seus aliados de ocasião. Eu sei que o mercado fica nervoso quando eu falo, mas eu quero que eles pensam o seguinte, nós vamos abrasileirar o preço da gasolina. O preço vai ser brasileiro, porque os investimentos são feitos em reais. Com essa história de abrasileirar o preço da gasolina, duas coisas ficam bem claras. Primeira, Lula sabe que o Brasil não é autossuficiente em petróleo leve e derivados, mas ainda assim quer vender combustível com o preço descolado das cotações internacionais em dólar, o que pode provocar crises de desabastecimento e prejuízos irreversíveis à Petrobras, como aconteceu e como acontece na Venezuela de hoje, que tem gasolina barata, mas racionada, com a sua empresa petrolífera sucateada e o país quebrado. E segunda coisa, ao invés de diminuir a tributação excessiva na gasolina e no diesel, Lula quer usar os cofres públicos para interferir no preço do combustível como ele já fez, como o FHC já fez, como a Dilma já fez, como até o Temer já fez e adivinha quem ainda não fez? Bolsonaro. Só essa declaração do Lula sobre abrasileirar o preço da gasolina já devia ser suficiente para espantar qualquer investidor minimamente inteligente de apoiar o ex-condenado ou mesmo passar pano para ele. Será que o mercado já esqueceu o que aconteceu com as ações da Petrobras em fevereiro de 2021, quando a imprensa espalhou aquela fake news de que o presidente iria interferir no preço dos combustíveis? A Petrobras perdeu mais de 100 bilhões de reais em valor de mercado em apenas dois dias. E isso por causa de uma especulação falsa. Imagina se fosse uma política oficial. E só para constar, ao invés de interferir politicamente nos preços da Petrobras, como foi noticiado na mídia, Bolsonaro concedeu uma isenção temporária de impostos federais, isso no diesel, e também apazigou caminhoneiros que estavam prestes a fazer uma greve que poderia ter impacto negativo de mais de 1% no PIB nacional a cada 10 dias de paralisação. Mas vamos à próxima declaração antiliberal do Lula, que impacta muito pouco o mercado financeiro pejotizado, mas arrebenta os setores da indústria e de serviços. Vamos falar sobre modernização trabalhista. O PT é tão obsoleto, tão retrógrado e tão reacionário nessa matéria que a sigla votou contra o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, que salvou o emprego de quase 10 milhões de trabalhadores formais só em 2020. O partido do Lula foi até o STF tentar barrar a medida provisória promulgada pelo presidente Bolsonaro e batizou essa proposta de MP da Morte. Isso só porque ela permitia a redução temporária da jornada de trabalho ou a suspensão provisória de contratos e isso com compensações financeiras para os trabalhadores. Mas, ok, isso já faz algum tempo. Vamos ver o que o Lula falou nesse ano de 2022 sobre as leis do trabalho que tanto contribuem para o custo Brasil e atrapalham a geração de emprego. Quando ele fez aquela sua turnê na Europa como embaixador da mentira, nosso ex-condenado por corrupção postou uma matéria de fonte um pouco duvidosa que lia o seguinte, aspas, Espanha revoga a reforma trabalhista que precarizou o trabalho e não gerou empregos. Em cima da notícia, Lula fez a seguinte observação. É importante que os brasileiros acompanhem de perto o que está acontecendo na contra-reforma trabalhista da Espanha, onde o presidente Pedro Sanches, do Partido Socialista Operário Espanhol, está trabalhando para recuperar direitos dos trabalhadores. A infiel escudeira de Lula, Glaze Hoffman, presidente do PT, também se manifestou pelo Twitter, aspas, notícias alviçareiras desse período. A Argentina revoga a privatização de empresas de energia e Espanha revoga a reforma trabalhista que retirou direitos. Já temos nosso caminho. E o seu Sturberger dizendo por aí que, aspas, o Lula sindicalista não vai predominar. O que nos leva à constatação óbvia de que pelo menos um dos dois está mentindo. No próximo bloco, a gente fala de outro pilar do liberalismo econômico que também não faz parte da cartilha de Lula em 2022 o teto de gastos e a responsabilidade fiscal. Nós já voltamos. Boletim Coppola Como comentarista político e consumidor de notícias, eu sei que o Brasil ainda é carente de bom jornalismo. Mas não desanime. Nesse oceano de desinformação, ainda existem ilhas de excelência na imprensa nacional. Um exemplo, a Gazeta do Povo, um jornal comprometido com a liberdade. Eu e vários colegas que eu admiro apoiamos a Gazeta como colunistas, escrevendo artigos toda semana. Mas nós contamos com você para nos apoiar como assinante. Acesse gazetadopovo.com.br barra caio ou clique no link do descritivo desse vídeo e saiba mais. Muita gente se surpreendeu quando soube que eu estava investindo em Bitcoin. Mas o fato é que investidores com perfil conservador têm como prioridade preservar seu patrimônio a longo prazo. E você já viu os números do Bitcoin? Quase 3 mil por cento de valorização em cinco anos e mais de 800% nos últimos três anos. Arrojado ou conservador, eu te faço um convite. Abra sua conta na Coinext e ganhe 25 reais para ver como é fácil investir em criptomoedas. É só clicar no link que está aqui embaixo no descritivo desse vídeo ou acessar coinext.com.br barra JP. Bons investimentos! Hoje nós vemos manchetes idênticas em jornais concorrentes. A pluralidade de ideias deu lugar a um consórcio de imprensa responsável pela verdade oficial. Nas redações, checadores de notícias dividem suas baias com criadores de narrativas. Isso quando não são a mesma pessoa. Mas existe uma revista que tem paixão pela verdade, amor aos fatos e respeito pelos leitores. E eu tenho a honra de fazer parte desse time. Acesse revistoweste.com.br e assine uma publicação que vai te devolver o prazer de ler sobre política. Você que acompanha o boletim já viu que eu sou um adepto do Bitcoin e das criptomoedas. Mas a gente sabe que esses ativos são voláteis. Por isso, eu queria apresentar para vocês, em primeira mão, uma novidade da QR Asset. É o primeiro fundo de índice de finanças descentralizadas do mundo, o QDFI11, que já está disponível na bolsa e também no seu aplicativo de investimento. Se você é do tipo que não gosta de colocar todos os ovos na mesma cesta e também não quer perder o bonde dos criptoativos, visite qrasset.com.br barra QDFI11 ou clique no link do descritivo desse vídeo. Boletim Coppola Sejam bem-vindos de volta ao Boletim Coppola. Hoje, nós estamos analisando o posicionamento curioso do senhor Luiz Stuhlberger, sócio do bilionário Fundo Verde, que tem cumprido com esmero a função de passar pano para o Lula junto ao mercado financeiro. Bom, nós já mostramos o verdadeiro posicionamento do PT sobre dois pilares da liberdade econômica, a modernização das relações de trabalho e a desestatização. Vamos passar para o próximo tópico, a responsabilidade fiscal, o compromisso de não se gastar muito mais do que se arrecada e assim sinalizar para o mercado que o país tem suas despesas sob controle e pode honrar o pagamento das suas dívidas, o que, por sua vez, contribui para a valorização da moeda, para a queda da inflação e para a captação de investimentos de longo prazo. Vocês lembram daquele comunicado do Credit Suisse falando de um Lula pragmático que vai avançar a consolidação fiscal? Perdão. Eu vou mostrar para vocês um trecho do vídeo mais popular do Lula no Instagram que contabiliza 11 milhões de visualizações, mas que aparentemente passou batido pelo time do Credit Suisse e do Fundo Verde. Eu tenho consciência do que esse povo está passando. Então eu não posso mentir. Eu não posso ganhar os 76 anos e falar, gente, olha, eu ganhei, mas não dá para fazer as coisas. Desculpa, eu tenho que atender o mercado. Eu preciso atender a Faria Lima. Eu preciso ter responsabilidade fiscal. Eu preciso manter teto de gasto e o teto de comida. Pessoal, talvez a fala emocionada do Lula com seus olhos mareados por lágrimas de crocodilo tenha distraído vocês. Portanto, eu vou repetir o que foi falado. Lula está avisando que as suas ambições populistas e as suas políticas de assistencialismo não serão freadas por expectativas do mercado ou por investidores Faria Limers. Em outras palavras, Lula assumiu com seus eleitores o descompromisso com o teto de gastos. E não há justificativa plausível para essa irresponsabilidade fiscal a partir do ano que vem, porque o próximo presidente não vai enfrentar um cenário de paralisação econômica por causa do lockdown. Mas vamos ver como Luiz Stuhlberger e seu fundo verde se posicionaram a respeito da saúde fiscal do país sob o atual governo num comunicado oficial desse mês que mais parece um manifesto político. Aspas. O Ministério da Economia trabalha em marcha forçada para a destruição do teto de gastos em parceria com o chefe do Executivo e demais da ala política e do Congresso. É a destruição completa da credibilidade do teto de gastos e da lei de responsabilidade fiscal alterados para acomodar um volume extraordinário de gastos a mais sob a esfarrapada desculpa de atender aos mais pobres com auxílio Brasil. É uma linguagem bem forçada num texto panfletário e muito mal escrito, mas ainda assim causa impacto pela relevância econômica dos autores do comunicado. E a imprensa militante foi atraída por essa mensagem como moscas pelo esterco. Vejam como a revista Veja tratou do tema. Aspas. Um dos maiores investidores do país compara Bolsonaro a Dilma e poupa Lula. Um duro recado, Fundo Verde de Luiz Stuhlberger afirma que governo atual é um desastre em todas as áreas. O fundo ainda coloca na conta do governo a alta da inflação que leva milhões para a pobreza. Comparar a inflação de agora, um fenômeno mundial acarretado pela pandemia com a inflação do período Dilma, é muita desonestidade intelectual. Mas essa parece ser a última preocupação do contraditório senhor Stuhlberger que critica o atual governo federal por não realizar mais reformas ao mesmo tempo em que alivia a barra para o Lula que se opõe às reformas passadas e futuras como fica explícito nessa entrevista da semana passada. O senhor foi por duas vezes presidente, elegeu a sua sucessora por duas vezes e eu queria especificamente em relação às reformas. Por que que nesses 14 anos não foram feitas as reformas que o país tanto precisava? reforma tributária, administrativa, trabalhista e o senhor tinha maioria no congresso, né? Denise, mas quem é que disse que o Brasil precisava da reforma? Quem disse isso era um setor empresarial que queria se desfazer do país inteiro? Como nós vimos agora, o ex-presidiário continua preso, preso àquela retórica anticapitalista da luta de classes. Não à toa, Lula e o partido Quadrilha se opuseram à reforma da Previdência, se opuseram à autonomia do Banco Central, se opuseram ao congelamento de salários para servidores durante a crise da pandemia, se opuseram à desestatização de centenas de ativos e empresas federais, se opuseram à governança que tornou as estatais lucrativas, se opuseram à flexibilização trabalhista que salvou e gerou empregos e se opuseram ao maior programa de concessões de infraestrutura do mundo que trouxe centenas de bilhões de dólares para o país em investimentos estrangeiros em portos, aeroportos, ferrovias e rodovias. Mas, misteriosamente, para o senhor Luiz Stuhlberger, o vilão não é o PT, é o governo Bolsonaro, que implementou todas essas políticas para o mercado fundamentais para o desenvolvimento da economia nacional. Como nós vimos e ouvimos, Lula já se posicionou publicamente contra todas as iniciativas recentes que favorecem a liberdade econômica. Ainda assim, Luiz Stuhlberger afirma que, aspas, o Lula de esquerda não vai predominar. Bom, nós já sabemos quem são os jornalistas, os empresários e até os pastores do Lula, mas parece que há um investidor que administra dezenas de bilhões de reais querendo se juntar ao TIM. Se você quiser ler mais detalhes sobre como o mundo financeiro está reagindo a uma eventual vitória de Lula, acesse revistoeste.com barra caio e leia meu último artigo sobre o tema. Eu aproveito para parabenizar a revista pela sua centésima edição, todas elas em defesa das nossas liberdades. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News